Ex-Procurador-Geral da República do Brasil declara que somente por meio da colaboração premiada foi possível chegar às estruturas do crime organizado dentro da classe política brasileira. Durante sua palestra na semana passada em Bento Gonçalves, no 2º Congresso Estadual de Direito Eleitoral, o ex-Procurador-Geral da República do Brasil, Rodrigo Janot, detalhou a estrutura do crime organizado que tomou conta da classe política brasileira. Ele apresentou números sobre gastos com campanhas e doações de empresas por meio de Caixa 2 e de outras formas. Segundo Rodrigo Janot, a única forma de conhecer as estruturas do crime organizado dentro da classe política brasileira foi por meio da colaboração premiada. Não se busca criminalizar a política. O que se quer é sanear a política desses bandidos que capturaram alguns centros de poder da política. Não todos, claro, mas alguns centros de poder da política. E se a gente fizer um paralelo, quais são os princípios do crime organizado? Hierarquia organizacional, busca de luxo e maximação de benefícios, planejamento empresarial, divisão de trabalho, uso da violência e da intimidação, lei do silêncio, controle territorial, corrupção, simbiose com o Estado, infiltração na economia e na vida política. E esses aqui são aspectos visíveis hoje. Infiltração na economia e na vida política, simbiose com o Estado, corrupção e lei do silêncio. Essa lei do silêncio, para a gente usar um português bem simples, é falou, morreu. É a lei que vigora nas organizações de escopo mafioso na Itália. Lei da OMERTAR. Abriu o bico, morreu. E a única maneira que nós tivemos para quebrar a lei do silêncio e para conhecer essas estruturas do crime organizado foi através de uma ferramenta poderosíssima que se chama colaboração premiada. Sem colaboração premiada não teríamos chegado onde chegamos. A colaboração premiada é essencial para esse tipo de investigação. Nós estamos tratando de uma organização criminosa. O nome já diz tudo, é organizado. Está lá, ó. Hierarquia organizacional. Essa organização, ela tem chefes, ela tem gerentes, ela tem soldados, ela tem pessoas que trabalham em diversos escalões dentro dela. Ela tem divisão de tarefas, ela tem maneiras de aplicar o seu próprio dinheiro e de esconder o seu próprio dinheiro, de lavar o seu próprio dinheiro. Tem os crimes que comete, tem as formas de cometer esse crime. E a única maneira possível que uma investigação possa chegar a essas investigações criminosas, essas organizações criminosas, é tendo informação de dentro para fora. Só que tem duas formas possíveis de a gente conseguir informação de dentro para fora. Ou alguém de dentro colabora, ou os órgãos de controle do Estado infiltram alguém dentro dessa organização. Agora, essa infiltração é extremamente demorada e complexa. A pessoa tem que ser colocada dentro da organização, a pessoa tem que ganhar a confiança dessas pessoas e entra fazendo atos de administração baixa para conseguir subir na estrutura organizacional dessas organizações criminosas. Então, aquela ali, a maneira de quebrar a lei do silêncio, que é uma lei fortíssima dessas organizações, que é a OMERTAR. Nós tivemos uma gravação feita com um importante senador da República, virtual, seria o virtual futuro presidente da República, ele dizia com um bandido, acertando corrupção, e dizia, pois é, nós temos que encontrar alguém, eu vou indicar alguém para receber e você indicar alguém para pagar. Agora, tem que ser alguém que a gente possa, se resolver falar, a gente possa matar. Isso aí, lei de silêncio. Isso está gravado. Então, essas são as características do crime organizado.